Se você também já tá de saco cheio dessa Steam e não atualizar essa porcaria desse anti-cheater dela e acha que já viu de tudo, calma cara, a coisa pode piorar mais. Então faça sua fiscalização e ajude o CS a ficar longe dessas pragas que eu vou mostrar a seguir. Assiste o vídeo aí, fala se já viu isso antes. Fui! Vamos encurtar aqui o assunto. Tinha um cara que tava cheatando de CT, que era no caso aquele que tá em último ali. O bicho tava cheatando mesmo na cara dura. Aí o que aconteceu, cara? No outro time lá, teve um doido lá que começou a cheatar também, cara. E, mano, vai ficar hilário aqui o próximo round. Sério mesmo, vai ficar estranho demais. Bom, até aqui tá de boa, tá normal. Já começou a dar um tiro meio suspeito. Opa, parece que tá enxergando as paredes, não sei. Esse Rebelz aí. Aliás, esse Hellz. Deus, Hellz, sei lá como é que fala. Hellcase. Olha, é fazendo propaganda ainda pro site, hein. Olha lá o Fallenzão. Tem o Swig, o Swig, não sei como é que fala isso. Só headshot, hein. Hã? Será que ele tá puro? É o que eu te pergunto. Cara, eu sei que esse último aqui desse time aqui, ele tava cheatando, tava falando pra todo mundo onde que tava. Tava olhando na parede, o bicho tava sem vergonha mesmo. Mas não matava. Resumindo, velho. O pessoal do outro time ficou meio revoltado. O Paul fechou lá na A. Meu Deus do céu. É só headshot. Olha lá. É só headshot, galera. Não tem outra coisa aqui. Se liga nesses headshots, velho. Não dá nem pra acreditar. Meu Deus do céu. Que mentira. Que mira tremida. Isso aí que eu quero que vocês entendam, cara. Cheat tem vários tipos de configuração, sabe? Tem umas configurações que os caras fazem que ficam imperceptíveis, velho. Mas esses caras aqui já tá cheatando na cara dura. Principalmente esse Swig, Swag. Eu sei como é que fala isso, velho. Vou falar Swig aí. Boa. Ele tá indo lá pra B. Negativo nada. Você tá indo pra B, rapaz. Não vem mentir, não. Sempre com a Scout. Olha lá. Tem um Tauri Rebelde também que tá dando uns tiros mentirosos. Que tá cheatado, velho. Meu Deus do céu. Mas era um boost também que tava paradão. Agora esse aqui tá sensacional o cheat dele. Olha o jeito que ele vai. Só observa. Os caras tão até com medo de passar. Não vai dar não. Pensa, duas, três. Vem, dá uns tiros e é headshot. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu acho que é três que tá cheatando lá, cara. É esse Swag aí, Swig. Não sei como é que fala. Esse Floreste e esse Hells aí. Hells, aliás, né? Os caras tão cheatando na barba aí. E o que acontece? Os caras no outro time lá ficam bolados uma hora e começam a cheatar nível hard, tá ligado? Esse carinha aqui, ó. Ah, já começou a cheatar já, mano. Se liga. Se liga nesse carinha que tava em último, ó. Lembra que eu falei pra você que ele tava cheatando? Olha o jeito que ele vai. Ele já tá mirando pra baixo já, cara. Na cara dura. Olha ali, ó. O foco já comprou teco, cara. Alguma coisa tem. Todo mundo parado. Olha lá. Se liga. Vamos pro zero. Aqui é o Fox. Olha o jeito que esse aqui tá atirando, mano. Mano, olha o jeito que esse aqui tá atirando. É impossível isso, cara. Impossível. Impossível mesmo. Agora vai ser hacker contra hacker, cara. Simples assim. Olha lá o jeito que ele vai. Não tá enxergando nada, velho. Coitado do Forest, cara. Coitado do Forest. Eu tô com dor do Forest. Olha o jeito que o Forest tá preocupado. Olha lá. O Forest tá olhando, tá imaginando o que que tá acontecendo. É, o cara sabe onde ele tá. O cara pegou a teco. Meu Deus do céu. Ele tá chitando de uma maneira ridícula, velho. Olha ali, mirando pro chão, dando tiro, velho. O Forest também tá de hacker, cara. Isso que eu quero que vocês vejam. Essa partida aqui foi épica porque foi hacker contra hacker, velho. Foi uma hackadeira da porra, mano. Não sobrou CS pra quem queria ver, cara. Foi só hacker mesmo. Era só tiro doido. Olha o jeitinho, meu Deus do céu. Ele gira. Nossa, e mesmo com... Que hack ruim, meu Deus do céu. Que hack horrível. Com hack ainda perdeu, hein. Agora se liga, mano, do time do CT. Os cara tava limpo até agora, entre aspas, ó. Começou dois girar. Três começa a girar, cara. Três, três. Três girando pro time do CT. Vem, hacker contra hacker. Isso acontece uma vez, sei lá, velho. Aquelas 5 mil partidas. Mano, que ridículo isso, cara. Olha o jeito que aquele ali tá rodando. E esse aqui também tá rodando, ó. Que eu falei pra vocês que tavam de hack desde o começo. Que tá em último, ó. Matou só 9, mas ele tava só passando as cal e tal. E olha o jeito que isso aqui tá. Meu Deus, o Forest também tá de hacker. Agora vai... Nossa, vai ter bala pra todo mundo. Olha aí, velho. O Rebels. O... Vitinho aqui. Meu Deus, todo mundo chitando aqui, ó. Na cara dura, ó. Todo mundo chitando na cara dura, gente, velho. Olha, nos servidores da Valve, cara. De competitivo. Onde não era pra ter essas coisas e tá tendo. Olha que feio, mano. Todo mundo girando. Meu pai santo de Deus. E só esse aqui, que tava girando no time. Eu já comprou até, porque é padrão dos hackers. Mas três cheater contra um, velho. Sinto muito. Não vai dar, cara. E esse cheat é ruim ainda, pelo amor de Deus. Nem pra ser um cheat bom. Olha aqui o jeito que é diferenciado o negócio, ó. Esse Fallen também tá mirando por nada, mas... Vamos lá. Vamos ver. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu, cara. Como que ganham uns caras desses? Fala pra mim. Sério, sério, Val. Revejam aí os seus conceitos. Eu sei que vocês tão ganhando muito dinheiro aí vendendo CS pra esses caras que tão perdendo a conta. Mas... Pra nós que jogamos sério, jogamos aí pra se divertir mesmo. Esse tipo de gente é que acaba com o nosso joguinho, cara. Olha isso. Só de um time, cara. Só de uma partida. Uma partida. Isso que eu quero que vocês entendam. Tem quatro hackers, cara. Dos dez que tem, quatro são hackers na cara dura, velho. Olha isso. Meu Deus. Todo mundo gira, cara. Todo mundo gira. É isso aí. O final dessa partida aqui vai ser trágico, né? Nós já sabemos já que vai terminar de uma maneira trágica. Certeza aí que os contra-terroristas vão ganhar porque são três hackers contra um. Mas a verdade é que eu não queria que nenhum deles ganhasse. O que eu queria mais é que eles perdessem as contas, cara. Porque isso é ridículo, cara. Ridículo demais. Olha o jeito que ele vai, mano. Meu Deus do céu. Olha isso. Ó, tô mudando de tela, galera, que vocês não tão vendo. É, tá todo mundo girando. Os caras, sei lá, eu acho que ativou o modo Deus do CS, levantou da mesa e foi tomar café. Pediram pausa aí, eu não sei pra quê. Eu acho que é pra piorar mais ainda a situação. Cara, tá todo mundo girando mesmo, cara. Meu Deus do céu. No CT lá, não salva um. Deus tá olhando assim, ó, com a mão na cabeça e falando, não salva um nesse CS. E aqui nós só tem esse coitado, com o hacker dele velho. Provavelmente é aquele hacker que você acha aí na internet. Ele nem gira tão bonito. Que nem um desses meninão aqui, ó. Que esses aqui giram bonito. Esse aqui é o pinho da felicidade, rapaz. Esse aqui é até o senhor do Santos assistir da risada. Pega e fala assim, mas oi, tô precisando. Eu vou prosseguir, vou prosseguir com o vídeo aí. Olha lá o jeito que vai, cara. Pegou a faca, porque quando eles pegam a faca, eles controlam o hacker. Parece que ele vira... Meu Deus do céu, olha o jeito que gira. Esse aqui desativou o modo Deus, porque o modo Deus dele não tá ganhando do outro time lá. Então ele colocou só aí o Inlook, só. Pra dar uma travada na cabeça do pessoal. Não vai dar certo, cara. Não vai, porque os caras apelou, cara. Os caras apelou com vontade mesmo. Eu não sei nem o que falo, cara. Eu vou deixar essa partida aqui, cara. Assim, pra mim, pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de jogar um competitivo na Steam mesmo, cara. Tá compensando mais isso aí aí pra uma Gamers Clubs. Apesar da Gamers Clubs ter muito hacker também. Já foi visto lá que tem bastante hacker. Esse dia eu vi um vídeo. Mas lá pelo menos os caras punem mais rápido, cara. Aqui o negócio tá meio varzeado, você tá entendendo? Aqui todo mundo hackeia na cara dura. E é isso aí, galera. Não tem nem o que falar de um jogo desse aqui. Os caras plantou, plantou por plantar. Daqui até o final da partida vai ser isso aí que vocês viram. Roda a roda do baú da felicidade. E, cara, o que eu posso falar pra você? Eu vou terminar o vídeo aqui dizendo não faça isso, cara. Não use hack, não estraga o jogo do pessoal. E não adianta disfarçar, meus amigos. Muitos hackers, que nem esses aqui, que estavam de CT, estavam disfarçando. Esse trouxa aqui estava disfarçando também. Achando que estava enganando alguém. Não tá, cara. O Overrote tá aí pra resolver esses problemas. Então, cedo ou tarde, cara, vocês vão perder suas contas. Vocês vão perder 25 reais. Os caras têm skin na conta. Você vê que já não estão mais nem aí, cara. É, tem skin mesmo. Com faca. Eles não estão nem vendo. Então, o que eu digo pra vocês, cara? Se vocês não querem perder dinheiro, não querem perder sua conta, larga a mão disso, cara. Não sejam babacas que nem esses caras que foram babacas, cara. 4, 5 hackers numa partida. É pra acabar, não é mesmo? Fico com o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Deixa aí os seus comentários de quem já tá de saco cheio desse anti-cheat da Valve, que tem que melhorar. Me deixa aí nos comentários também sei lá onde que vocês costumam jogar se na Gamers Clubs realmente tá valendo mais a pena do que na Steam. E nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera. Um abraço. Vamos ficar aqui agora com o cara girando, hein? Vamos girar. Vamos girar. A baú da felicidade pra vocês. Tchau, tchau.